Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo finalmente os Jogos Vorazes de volta, né, que muitos de vocês conhecem, outros não, mas pra quem não conhece, são basicamente 12 equipes que vão estar juntas no canto, hipotético e... que vai ter uma briga em que só vai sair uma pessoa viva e que é super aleatório, não controla absolutamente nada. Já tiveram outras 4 edições de Jogos Vorazes aqui no canal, se eu não me engano, entre Steven, várias entre Steven também de Estrela Universal Original contra a White Diamond A.U. E hoje é a White Diamond A.U. contra a Diamante Magenta. Pra quem assiste as lives na Twitch, que tem todo sábado e domingo e também teve nessa quarta-feira, a gente jogou os Jogos Vorazes em live e com esse grupo aqui, que quem assistiu as lives já sabe quem é, só que aqui vai ser completamente diferente. E a partida que rolou na live, nossa, foi muito boa, tá, vocês têm que ver. Enfim, do distrito número 1, que começa com os 6 primeiros distritos, sendo da White Diamond A.U., temos a equipe bem, né, óbvia, que é do Steven Branco com a Pérola Branca, já que, né, são melhores amigos, temos que estar juntos e tal, mas isso não impede que um traia o outro ou mate o outro. No distrito 2, temos Rosângela, né, Rose Quartz da A.U., junto com Prola da A.U., tá, que eu tive que mudar as roupinhas delas porque eu já tenho carregado algumas imagens da White Diamond A.U., só que como basicamente todo mundo mudou de regeneração, ó, o Steven que até cresceu, eu tive que mudar. No distrito 3, temos Garrett e Ametitia, porque são as outras duas cristalinhas que faltavam, né, porque Pérola tinha que estar com a Rose, que tá aqui as duas já com suas roupinhas novas. No distrito 4, tem Ruby e Safira da A.U., com as roupinhas e tal, que pra quem lembra e assistiu outros jogos vorazes sabe que Ruby e Safira são um casal, assim, matador, que mata todo mundo, é assustador. Opa, né, ó o Pala, que sim, existe aqui ela, enquanto Ametitia e Pérola estão separadas. E temos ela junto com a White Stivone, ou a Stivone Branca, que eu não coloquei o White no nome, porque eu teria que colocar no nome de todo mundo, aí ia demorar e tal, e deixa só a Stivone. E como último distrito da White Diamond A.U., temos a Peridote junto com a Lápis Lazuli, que eu deixei tanto a Peridote na sua forma antiga quanto a Lápis aqui meio pita, porque, né, as duas não são muito legais, não, não, tá, e também não peguei o design delas exatamente na A.U., porque eu não tinha o PNG pra isso, então vai essas aqui. Agora, assim, na U da Diamante Magenta, o Distrito 7 tinha que ser basicamente igual ao Distrito 1, que é Diamante Magenta com a Pérola Magenta, é muito fofinha, né, que também não impede que elas se traiam, mas elas tinham que estar juntas na equipe. Distrito número 8, temos Diamante Pêssego, né, a chata, junto com Diamante Hope, que é a calma e tal, tá, eu não coloquei Diamante Hope junto com o Diamante Fumei, que algumas pessoas questionaram, mas não, deixa elas aqui que são amigas e tal. Distrito 9 é ninguém menos que Diamante Bicolor e a Diamante Aqua, porque, né, com a Diamante Hope e a Diamante Pêssego estavam pra lá, Bicolor tem que ficar com alguém que ela não gosta, que é a Diamante A. Tem o Distrito 10, que é o Distrito dos Homens, porque tem o quê? O Diamante Cougnack e o Diamante Fumei, porque sim, agora sim, tem o Fumei e o Cougnack, então aqui... Distrito número 11 tem Diamante Sol, com a sua contraparte, que é a Diamante Depressiva Lua, e o Distrito 12 e último é a Diamante Silver Picoke, com a Golden Picoke, tá, porque foram as duas diamantes mais novas, e da Diamante Magenta A.U. eu tive que tirar três diamantes, porque senão ficaria demais. Se não me engano, foram elas a Diamante Cereja, que não tá aqui, Diamante Lima e Diamante Cinza. Pronto, essas três eu não botei e a Diamante Arco-Íris nunca apareceu, então não teve nem problema. Enfim, essas são as nossas estrelas do Hunger Games, né, dos Jogos Vorazes. Número 5, esses seis distritos, que são da White Diamond A.U., Distrito 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E os outros seis, da Diamante Magenta A.U., Diamante Magenta, Pérola Magenta, Pêssego Hope, Piccolo, Aqua, Coganac, Fumei, Sol, Lua, Picoke, Golden e Silver. Como sempre, né, gente, já comentem aí qual distrito vocês acham que vai ganhar, pra qual vai ser a sua torcida, eu não vou declarar a minha torcida, porque toda vez que eu torço pra alguém, essa pessoa perde, tipo, perde bem no começo. Sendo assim, é melhor eu não torcer pra ninguém, por mais que eu saiba exatamente quem foi dessas 24 participantes aqui, quem ganhou na live, né, mas eu não sei se ela vai ganhar de novo, né, ela, ele, plá, plá, plá. E pra quem quiser, gente, jogar no site dos Jogos Vorazes, tá, eu vou deixar na descrição o site que você pode acessar em qualquer navegador e tal, aí você vai aqui em carregar numa temporada, e coloca o código que tá aparecendo aí na tela, que eu botei na edição, porque desse jeito vai carregar exatamente isso aqui, tá, com as imagens, tudo bonitinho pra vocês jogarem por si só e ver quem ganha, tá. Sem mais delongas, bora. Dessa vez espero que o inglês não seja um problema, né, que começa com The Bloodbath, traduzido, Banho de Sangue, que é quando todos os 24, né, todos os participantes são colocados no meio e vai começar os Jogos Vorazes. E vamos lá, Diamante Sol começa com ela, pega a Psycho, a Psycho é uma foice, né, ela pega uma foice de dentro da cornucópia, que é o centro lá do lugar onde elas estão. A Metista corre do centro, normalmente é esperto você fazer isso, já veio três aqui. Sempre que tem duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro, ou cinco, acima de duas, aconteceu alguma interação entre elas, que muitas vezes pode ser morte. Diamante, Silver Picanca, Opel e Diamante Lua brigam. Diamante Lua acaba triunfando e mata as duas. É, a diamante de princípio ali matou a Opel e a Silver Picanca numa briga e só matou. Acho que ela deixou elas todas tristes e depois meteu a... eu não sei nem qual é a arma dela, mas matou as duas. Tá começando com duas mortes. Rosângela fugiu do centro, Diamante Magenta, meu Deus, é muito o nome de Diamante. Diamante Magenta pega um par de sais, que é aquele esgarfinho do Rafael das Tartaruga Ninja. Perola Magenta corre do centro, Safira e Steven Branco. É, isso aqui é novo, nunca tem acontecido. Steven Branco e Safira brigaram por uma mochila, só que aí o Steven Branco estrangulou ela com a alça da mochila e correu. É, o Steven Branco, o Diamante Branco Mirim, matou a Safira. Estou dizendo aqui que matou, né, mas acredito que tenha matado. Fumei e Bicolô, Diamante Fumei e Diamante Bicolô brigam por uma mochila, só que a Diamante Bicolô desiste e recua. Então a mochila ficou para fumar. Stivone corre do centro, Pérola corre do centro, Laves pega um escudo e foge do centro. Aqui tem quatro pessoas, né, Pêssego, Aqua, Golden Picanca e Peridote. Compartilham tudo o que elas pegaram antes de correr, eu acho. Provavelmente estão formando um timinho, né, como sempre. Diamante Hope, contra uma mochila cheia de equipamento de acampamento, Ruby foge do centro, Pérola Branca, Chute, com a Garnet, Pérola Branca. É exatamente isso, a Pérola Branca quebrou o nariz da Garnet porque elas acham que brigaram por uma cesta de tom. É, gente, vocês acham que arroz tá caro, imagina o pão. E o Diamante Cognac fugiu do centro. Depois disso tudo, agora sim começa o dia 1, com a Diamante Hope morrendo de fome. Começou, a Diamante Hope simplesmente morreu de fome no primeiro dia. Como é que alguém morre de fome no primeiro dia? Não comer antes de ir, não, tá? Morreu de fome. Magenta procura por água fresca, Peridote se camufla nos arbustos, bom, né, porque ela é verde. Diamante Pêssego pede pra que Rose Quartz mate ela. Ela recusa mantendo o Diamante Pêssego viva. Ó, não tô socado que Rose Quartz deixou, não foi? Se fosse o contrário, a Pêssego matava. Eita, mais quatro. Cuidado que a Diamante Lua aqui já matou dois, né? Diamante Magenta, Lua, Amethyst e Ruby caçam por outros tributos juntos. Esse aqui é juntos porque eu já conheço quando acontece esse evento, mas tá, né? Timinho de duas Diamantes e duas Jans da White Dumbledore. Garnet recebe medicamentos de um patrocinador desconhecido, né, vocês? Patrocinando sempre, patrocinando a vencedora da live, inclusive. Pérola é, acho que furada por espinhos, enquanto tentava pegar umas frutinhas, mas eu acho que isso não dá pra matar. Aqua acerta uma flecha na cabeça da Diamante Son. É, acho que ela acertou uma flecha d'água na cabeça da Diamante Son e matou ela. A água apagou o sol, né? Simplesmente isso. Estivone constrói uma cabana. Pérola Magenta pede pra que Cognac a mate, só que ele recusa, mantendo Pérola Branca viva. Ainda bem, Cognac, senão você ia ganhar muito hater agora. Ele distrai a atção da Lápis Lazuli e foge dela. Diamante Fumei recebe comida fresca de patrocinadores desconhecidos, né, gente? Vocês só sabem patrocinar. Primeiro dia, já tô patrocinando. Gol de Picoque rouba da Diamante Picolor enquanto ela não tava olhando. Mas Gol de Picoque, que safado, né? Roubando da sua amiga Diamante. E com o fim do primeiro dia, tivemos cinco mortes. Diamante e Silver Picoque. E Opa, mortos pela Diamante e Lua. A Safira, que foi morta por quem? Meu Deus. Pelo Steven Branco, que furacou ela. Roub, que morreu de fome. E Diamante Sol com uma flecha na cabeça. Noite 1, que já começa com quatro pessoas. Diamante Picolor, taca um explosivo matando Ametista, Rose Quartz e Garnet. Mano, ela com, sei lá, um coquetel molotov matou três Crystal Jeans numa tacada só. Três não, né? Porque Garnet tecnicamente são duas, mas... Só uma da Diamante Magenta Aô matou três da White Diamond Aô. Já tá no bônus, né? Acho que ela usou a Visão do Futuro, né? Pra garantir que ia ser sorte. Esse Vim Branco desmaia de exaustão. Achava que isso era morrer, mas não. É desmaiar de exaustão. Diamante Cognac e Pérola dormem em turnos, né? Hum, hum, casalzinho. Diamante Pêssego e Diamante Aqua lutam contra Diamante Magenta e Golden Picoke. E Diamante Pêssego e Diamante Aqua sobrevivem. Essas duas desgraçadas mataram a Magenta e a Golden Picoke. Gente, pra vocês matarem primeiro os da outra universo alternativo, tá? Da White Diamond Aô, não os das outras. Ok, Pérola Branca tenta cantar pra si mesmo pra dormir. Diamante Lua roubou Estivone. Escutem sobre o jogo e o que pode acontecer, acho que no dia seguinte, tá, né? De mim, de mim. Diamante Fumé cai num poço e morre. Eu fico me perguntando como alguém é tão burro, ainda mais um diamante, ao ponto de cair num poço e morrer. É, nunca, os Diamante Homem nunca dá sorte, né? Tchau, tchau, Fumé. A Lapis Azul questiona sua sanidade. Algo extremamente coerente, claramente. Peridote chora. Acho que ela chora até dormir. Pérola Magenta permanece acordada durante toda a noite. Ok, dia 2. Diamante Lua descobre uma caverna. Diamante Pêssego pratica arco e flecha. Não é de sua desgraçada. Pérola rouba de peridote enquanto ela não tava olhando. Muito bom, muito bom. O Diamante Cognac e Steven Branco trabalham durante o dia. Em meio dos homens. O Bia recebe água fresca, sou patrocinado as outras conhecidas. Acho que esse é alguém tentando ferrar ela, né? Porque ela é de fogo e tal, água não é bom. Lapis Azul explora a arena. Teve, desde que eu já li isso aqui, como explode na arena. Mas não, ela tá explorando a arena. Diamante Aqua pega flores. Pra quê? Pra botar no tumbo das diamantes que você matou. Pérola Magenta e Diamante Piccolo split up. Acho que elas trocam recursos ou procuram juntas por recursos. Divone faz uma lança de madeira. Pérola Branco recebe uma machadinha de um patrocinador desconhecido. Alimento que esse patrocínio fui eu. Acho que já acabou dia 1, né? E tivemos 6 baixas. A Metista morreu, o Rose Quartz morreu, o Garnet morreu, o Pérola Diamante Magenta e o Golden Piccolo morreram. E o Diamante Fumé se matou. Aí eu não tenho nem pena. Ok, dando uma olhada aqui, o Distrito 1 permanece intacto. Do Distrito 2, a Pérola ainda tá viva. O Distrito 3 já morreu, né? As duas morreram de uma vez, inclusive, se eu não me engano. Diamante Piccolo matou um Distrito com uma bomba. O B permanece viva dos 4, o Estimone dos 5. O Distrito 6 permanece intacto. O Distrito 7 só tem a Pérola Magenta. O Distrito 8 tem a Pêssego. O Distrito 9 tá que tá, porque as duas estão viva e cada uma matou 3 pessoas. O Distrito 10, o Cognac tá vivo. O Distrito 11, a Lua tá viva. E o 12 já acabou. O Distrito 12 e o Distrito 3 já não existem mais. Ok, ainda tem metade da galera, ainda tem muita coisa pra acontecer. Noite 2 já começa com o Diamante Cognac, com a Pérola, com a Peridote, com a Pérola Magenta, com o Rubi e o Steven Branco. O Diamante Cognac, Pérola e Peridote, sem sucesso, querem emboscar Pérola Magenta, Rubi e Steven, que acabam matando eles ao invés disso. Ou seja, Steven Branco, Rubizinha e Pérola Magenta mataram o Diamante Cognac, a Pérola e a Peridote. Ao menos não deram o pacto dos suicídios e se mataram vocês. O Lápis pensa sobre vencer. Isso porque ela não sabe que a Peridote acabou de morrer e lá vem mais 5. Aqualua, Bicolor, Pêssego e Stivone. Diamante Aqua, Diamante Lua, Diamante Bicolor, Diamante Pêssego e Stivone dormem em turnos. Ah, então eu sou de time. Pérola Branca vai dormir. Mano, teve poucos eventos porque aqui teve um de 5, aí outro lá teve um de 6 e pronto, foi isso a noite. Dia número 3. Stivone recebe uma machadinha de patrocinação desconhecido. Diamante Bicolor segue a Rubi. Mais um de 5, pelo amor de Deus. Pérola Branca, Aqua, Stivone Branco, Pêssego e Lua. Pérola Branca, Diamante Aqua, Stivone Branco e Diamante Pêssego. Eles caçam pela Diamante Lua, não, pelo campo dela enquanto ela estava caçando. Ah, então a Pérola, Aqua, Stivone Branco e a Pêssego roubaram o campo, o acampamento da Diamante Lua enquanto ela estava coisando. Ninguém morreu. O Lápis Azul pega flores. Pérola Magenta vai buscar a linha pra fogueira. Aí, nesse meio tempo só devemos 3 baixas daquela emboscada, que foi o Diamante Cognac, a Pérola e a Peridote. Vamos lá, gente. Noite 3, eu quero saber se quem vocês estavam passando ainda está vivo, porque ainda bem que eu não torço pra ninguém. Stivone Branco tenta começar fogo, mas ele não consegue. Diamante Lua murmura. Pérola Branca e Lápis Azul, ele contou histórias uma pra outra, acho que pra elas dormirem e passarem a noite. Diamante Aqua e Ruby dormem em turno, né, o time de 2 aqui. Fogo e Água, Stivone começa fogo. Pérola Magenta pede pra que Bicolor a mate, só que Bicolor recusa, deixando Pérola Magenta viva. Tá, isso aqui faz mais sentido. Diamante Pêssego chora até dormir. Mas que noite ruim. Dia 4, o Ruby, acho que machuca a mão quando tentava pegar frutinhas com espinhos, né. Diamante Lua recebe a machadinha de patrocinador. Conheci se já estão patrocinando ela, né, porque acho que ela vai ganhar. Stivone Branco descobre um rio. Diamante Bicolor vai procurar por recursos de água, né, água fresca. Pérola Branca e Diamante Aqua trocam recursos. Lápis Azul envenena a bebida de Stivone, ela bebe e morre. Que desgraçada, ao menos ela não foi burra, porque já aconteceu acho que duas vezes de alguém envenenar a bebida dessa pessoa, só que ela acabava bebendo e morrendo. Lápis Branca, Lápis Branca, você já tá com hater, vai piorar ainda mais agora. Diamante Pêssego descobre um rio. Pérola Magenta dorme, acho que o dia inteiro. Com esse só tivemos mais uma baixa, que foi da Stivone envenenada. O bagulho já tá ficando mais sério, né, porque o Distrito 1 tá inteiro com o Stivone tendo matado quatro pessoas. Distrito 2, 3 e 5 já não existe mais. Porém, da White Damodial ainda tem Steven, Pérola, Branca, Rubi e Lápis Azul. Já da Diamante Magenta parece ter, acho que a mesma quantidade, né. Pérola Magenta tá viva matando três pessoas. Pense numa Pérola. Diamante Pêssego tá viva. Distrito 9 permanece intacto. E daqui de baixo só a Lua tá viva. Noite número 4. Diamante Piccolo recebe explosivos de um patrocinador desconhecido. Gente, vocês sabem que ela já matou três ou foi dois, eu não lembro. Mas ela matou muito gente com explosivos. Aí vocês vão dar mais explosivos pra ela. Steven Branco destrói os suprimentos da Diamante Aqua enquanto ela dormia. Muito bem, Steven Branco. Diamante Pêssego recebe um explosivo de um patrocinador. Gente, não dá explosivo, não. Diamante Lua recebe comida fresca de um patrocinador desconhecido. Gente, essa foi a noite do patrocinador, né. De Pérola Branca pensa sobre vencer e essas três aqui. Pérola Magenta ataca Lápis Azuli, mas Ruby a protege, matando Pérola Magenta, não. Ruby, quer que tu tenha a ver com a Lápis? Meu Deus do céu, eu quero pelo menos uma fusão. Uma fusão depois disso. Porque a Pérola Magenta tentou atacar Lápis. Só que a Ruby se intrometeu, salvou a Lápis e matou a Pérola Magenta. Olha, chegamos no evento que é o Defeat, que é a cornocópia, né. O centro dos cornos lá fica cheio de comida, de suprimentos, de armas, memórias de quem tá lá dentro. E muita coisa boa. Aí você decide se vai pro meio tentar pegar ou se não. Diamante Pêssego decide não ir pro Fist, ótimo. Steven Branco decapita Lápis Azuli com espada. No caso nem com a espada não, gente, é com o cetro dele que tá aqui. Ele decapitou a Lápis Azuli. Coisa que ele devia ter feito na U, né, vamos ser sinceros. Diamante Aqua. A Diamante Aqua conseguiu dominar a Rubê, que estavam trabalhando junto no dia desse e matou ela. Matou ela, a Lápis Azuli e a Rubê, que se deram bem na noite passada, acabaram de morrer. Pelo que eu entendi, ela foi no centro, pegou um monte de roupa seca e colocou numa mochila depois de correr. Melhor, antes de correr. Diamante Lua decide não ir pro Fist. E Diamante Bicolô acidentalmente pisa numa mina terrestre explodindo e morrendo. Ai, gente, as melhores, os melhores sempre morrem de maneira idiota. Ao menos ela não vai usar os explosivos mais, né. Diamante... Quem recebeu explosivos acabou fazendo isso, né. Diamante Pêssego acidentalmente pisa em uma mina terrestre também e morre. Gente, vocês não olham por onde anda? Pelo amor de Deus, Pérola Branca, eu vou achar uma cabana. Diamante Água morre de sede, ah não. O jogo não mandou uma dessas, que é Diamante Água, a Diamante da Água morreu de sede. Eu prefiro aqui, vamos acreditar que ela tava num lugar muito quente, acabou a aguinha dela e ela morreu de sede. Na verdade nem de sede, né, desidratada. Diamante Lua embosca e se vê em branco e mata ele. Gente, meu Deus, a depressãozinha aqui tá acabando com todo mundo, né. Olha só, mano, tivemos sete baixas aqui. Pérola Magenta morreu, Lápis, Rubi, Bicolor e Pêssego por pisar em mina terrestre e a Diamante Água e o Steven Branco também. Agora o bagulho tá difícil, viu, porque a única pessoa que sobrou da White Diamond U foi a Pérola Branca do Distrito 1, porque tudo o resto já morreu. Steven Branco tem matado cinco pessoas, mas ele já morreu. E da Diamante Magenta, só tem duas vivas, eu achava que tinha mais. Da Diamante Magenta também, todo mundo morreu, exceto a Diamante Lua, que eu aposto que ninguém dava nada por ela. Só tem elas duas vivas. Não, agora quero ver quem vai ganhar, o Distrito 1 ou o Distrito 11, que é da Diamante Lua, representando a Diamante Magenta U, ou a Pérola Branca representando a White Diamond U. Eu tenho certeza que muita gente já tava torcendo pela Pérola Branca, mas pela Diamante Lua, mano. De cinco, senhores, provavelmente é a última noite, porque já tem as duas aqui, as duas últimas que faltam. Pérola Branca envenena a bebida da Diamante Lua, ela bebe e morre. Gente, parabéns, Pérola Branca, a vencedora do Distrito 1. Meu Deus, a Pérola Branca literalmente tirou a arminha dela que ela tem, a pistola dela saiu dando tiro em todo mundo, porque ela venceu de todo mundo, de todas as, sei lá, 20 diamantes que tem aqui fora o estilo em todo mundo. Ela venceu. Ela venceu. Meu Deus, ela venceu e ela só matou uma pessoa. Ela se protegeu o jogo inteiro e só matou a última pessoa pra ganhar. A última pessoazinha que ela matou foi a Diamante Lua. Parabéns, parabéns, representou a White Diamond U ganhando da Diamante Magenta. Mas é isso, Pérola Branca do Distrito 1, a grande ganhadora que só precisou matar uma pessoa. E por esses jogos morais, é isso, gente. Foi bem chocante, tá, porque eu não acreditava que a Pérola Branca ia ganhar. Tipo, eu queria que ela ganhasse, queria, mas não torci por ela, porque a história ia perder. E eu acho que muitos de vocês ficaram felizes, tá, que ela tenha ganhado. E lembrem-se que se vocês quiserem jogar com essa mesma equipe que eu montei, tem um código lá no começo do vídeo, que talvez eu bote aqui de novo, aparecendo e tal, mas o que quiser, tá aí. Mas é isso, deixa o seu like, tá, compartilha o vídeo, que ajuda muito. Comente aí outros temas que possam rolar de Jogos Vorazes, ou se vocês querem mais Jogos Vorazes entre universos alternativos. Comente aí o que acharam e até o próximo vídeo.